Música Mister Rogério, boa noite Depois de uma vitória por 1 a 0 Diante do Mortágono, fiz o ano passado Agora uma deslocação à gafanha Num campo tradicionalmente difícil E com uma equipa bem orientada E que praticou futebol Sim, é verdade O gafanha é uma boa equipa Já no ano passado era Este ano também continua a ser uma boa equipa Vai ser mais um jogo complicado Aqui um que se calhar é um bocadinho diferente Porque o gafanha é uma equipa que joga muito em posse de bola Que tem bons princípios Mas vai ser um jogo difícil, logicamente Ainda por cima fora Sabemos que o público da gafanha também não é um público fácil Que faz bastante pressão E por isso estamos a contar com imensas dificuldades Como todos os jogos E este é mais um Que vamos ter muitas dificuldades Que vamos ter que andar muito Que correr muito E que trabalhar muito, logicamente É um jogo em que Eles estão perdendo Pode cair ali alguns lugares na tabela classificativa Mas também ganhando Pode ganhar um novo fogo E isso interparse Que há mais um ou dois lugares na tabela classificativa Logicamente Isto é o campeonato que nós temos Que é muito competitivo Eu acho que nós estamos a fazer um excelente campeonato Conseguimos andar ali Nos primeiros lugares No primeiro terço da tabela Quase sempre desde o início O que mostra que estamos a fazer um excelente campeonato Num campeonato extremamente complicado Com 16 equipas Que metade das equipas Provavelmente são profissionais Ou mais de metade das equipas Mais de metade das equipas Têm orçamentos muito surpresionosos E por isso nós sabemos Que isto Ganhando um jogo Sob-se alguns lugares Perdendo 10 Isto tem sido desde o início E isso mostra a competitividade do campeonato Ali há muitas equipas boas Muitas equipas a lutarem pelos dois primeiros lugares E quando já se pensava Que se calhar já estava ali Quase tudo feito Agora estamos a chegar quase ao meio do campeonato E vê-se que ainda está tudo em aberto E por isso nós continuamos com a mesma filosofia Jogo a jogo Ganhámos o último Pronto E já passou Agora temos que pensar no próximo Que é o Gafanha Como eu disse há pouco Vai ser extremamente complicado Mas nós temos que pensar em ir lá Ganhar jogo Lógicamente Todos os jogos Eu acho que nós temos um plantel Que pode ganhar a qualquer equipa Em qualquer campo Seja em casa ou seja fora E por isso vamos ter que pensar assim Continuar a pensar E isso é que nos vai trazer E vai levar A andarmos lá nos primeiros lugares A competir com os primeiros E aí E aí E aí E aí